160 mil metros quadrados em imóveis em torno do porto de Itajaí devem ser desapropriados até o ano que vem para ampliação do complexo portuário. A atual área do porto não comporta todos os contêineres que chegam pelos navios. Dos quatro berços, apenas um está funcionando. Os outros três estão em obras e devem ficar prontos nos próximos quatro meses. Na tentativa de melhorar os serviços, a prefeitura publicou um decreto tornando os imóveis localizados próximo ao complexo portuário de interesse público. O decreto estabelece uma área de 160 mil metros quadrados e todo esse espaço precisa ser desapropriado, mas por enquanto o porto de Itajaí não tem verba para isso. Todos os trabalhos nossos são feitos balizados na lei e a lei prevê então que nós tenhamos que fazer todo o processo de avaliação para depois fazer a indenização. Nesse caso, o valor ainda está por acontecer assim que nós terminarmos esses estudos que devem levar de 60 a 90 dias para que a gente tenha esses valores. A partir disso, daí já para começo do ano que vem, daí sim, gradativamente, começaremos a fazer as indenizações de acordo com o caixa, porque hoje nós não temos e dispomos desse recurso, e para cumprir justamente a necessidade do porto por mais área. O decreto faz parte do plano de desenvolvimento do porto de Itajaí desde 2004. Agora um estudo vai ser feito para avaliar os terrenos que estão nesta área, para depois serem desapropriados. As obras estão previstas para iniciar em 2018.